A verdadeira vida A vida, aquela que se vive com o coração Se assemelha a um mar de água fria Se estamos quentinhos, confortáveis Tememos nos lançar na água Imaginando o frio e o desconforto que sentiremos ao fazê-lo Mas ao mesmo tempo, um outro lado nosso Convida insistentemente para que nos lancemos Naquele azul infinito Que brilha lindamente Acompanhado da luz solar Engraçado Quando vamos contar uma história desanimadora Por vezes dizemos E daí, então, veio aquele balde de água fria E congelou meu coração A água fria é desconfortável Até que façamos o esforço De colocar o corpo em contato dela Para que ele possa se adaptar Inúmeros estudos e relatos Apontam os benefícios físicos do banho com água fria Estimula a imunidade, a disposição, a circulação sanguínea Em resumo, nos fortalece O mesmo talvez se dê quando tomamos aquele balde de água fria Nas situações abstratas das nossas vidas É uma forma de aprender De se expandir O suposto balde de água fria Às vezes é a mera constatação De que para todas as coisas que desejamos Precisamos ter a coragem do esforço Escolher um caminho E abdicar do outro Superar os receios E abandonar o máximo Das limitações das nossas mentes Tarefa árdua e constante Porque, claro, não existe o fim do caminho E penso sobre isso porque Bom, porque as sincronicidades me ensinam muito E me encantam muito As sincronicidades, a grosso modo São para Jung, o psiquiatra suíço Coincidências significativas E na semana passada Uma sucessão de coisas se manifestaram na minha vida Para que eu pudesse refletir e aprender Um dos exemplos foi quando eu e a Bruna, minha amiga Fomos para a Ribeirão da Ilha Passar um dia Uma região tranquila e bonita De Florianópolis, Santa Catarina Estávamos no pé de uma árvore Quando duas pessoas surgem Um senhor e uma senhora Simpáticos e receptivos Vão logo comentando com a gente Sobre a lenda daquela árvore em que estávamos Essa é a árvore que fala Disse o senhor Depois disso, seguimos conversando por muito tempo Quando ele nos contou que gostava de viajar de bicicleta Os dois nos convidaram para ir até a casa deles Que era pertinho dali onde estávamos Para então beber um café E conhecer a casa que eles alugam na temporada E também a bicicleta que havia percorrido a América do Sul E a Índia Os dois nos passaram muita confiança Aceitamos o convite E descobrimos que o senhor é a primeira pessoa a fazer a volta na Índia de bicicleta Suas paredes são repletas de história, criatividade, aventura E sobretudo, vida Ele também tem um canal aqui no Youtube Vou deixar o linkado aí para vocês Sentamos para beber o café E o senhor nos relatou alguns dos desafios e experiências que viveu nessa viagem De certo modo, ele foi alguém que se lançou na água fria E permitiu que o corpo se adaptasse às situações desafiadoras Que a bicicleta e os difíceis trajetos ofereciam E todos nós temos essa capacidade de adaptação E podemos aplicá-las nos mais diferentes lugares e situações Agora ele viaja de bicicleta com a sua esposa E também com um casal de amigos ciclistas igualmente inspiradores Mas pelo seguinte O casal viaja naquelas bicicletas duplas Só que tem um detalhe O rapaz é cego Apenas pedala, enquanto a esposa pedala e controla o trajeto Relatando toda a paisagem para ele Os animais encontrados no campo A vegetação, a cor do céu Tudo o que ela vê Na hora em que o Silvio fez esse relato Eu fiquei imaginando o casal fazendo viagens assim Me lembrando da beleza, do amor e da parceria Que com sorte e inteligência emocional Se pode encontrar nos relacionamentos amorosos Muito bonito Eu e a Bruna saímos super contentes com as coincidências que a vida proporciona Afinal, é sempre bom ouvir as pessoas e aprender um pouco com as experiências delas Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, considerem se inscrever no canal Deixar um like, um comentário Eu gosto muito de ler E seguir lá pelo Instagram do Relato de uma bicicleta também E tem também a caixa postal Caso você queira enviar um adesivo, um bóton Seja o que for Os dados estão aí na descrição E dito isso, até o próximo E aí E aí Amém.